Pessoal, aqui a gente está dando continuidade às trilhas que a gente fez a primeira parte do nosso passeio. Vamos ver aqui que a gente vai seguir uma trilha aqui. Essa já é uma outra trilha, né? Isso. Aquele dia a gente foi lá naquela parte de lá, ó. Aqui nós estamos chegando em mais uma das capelas. Vamos lá ver qual capela é. Como eu havia dito pra vocês, eu ia gravar se não chovesse. O clima aqui não está muito legal. Talvez a imagem não fique tão boa. Estamos chegando aqui. Aqui, pessoal, chegamos. Essa é a capela Nossa Senhora das Barracas. Vamos ver ali, pessoal. Vamos entrar lá. Já estamos aqui dentro, pessoal. Pessoal, eu vou tentar não gravar muito... Mexer na câmera muito rápido, né? Porque aquele dia eu mexi muito rápido. Deixa eu vir mais aqui pra vocês verem o ângulo daqui pra lá, né? Então, vamos continuar. Eu acho que hoje não vai ter tempo de fazer todas as trilhas. A gente veio, esperou pra ver se ia chover ou não, né? Vamos continuar nessa trilha que segue aqui, ó. Aí, quando eu chegar numa próxima capela, na metade do caminho, eu gravo pra vocês, ok? O sol é muito lindo. Olha, nós vamos lá, que eu tô aqui, ó. O sol é muito lindo. É grande. Não dá tempo mesmo de fazer muita coisa. Ó, aqui a gente está chegando em mais uma, né? O sol é o memorial de São José, aí, ó. Ih, vamos lá, tá, Fabi. Ali, ó. Olha lá o café. Muito interessante que é. Ó, que bacana. Sempre tem uma plaquinha avisando alguma coisa e o sol aqui cuida muito bem, isso que eu acho bonito. Bom, agora a gente saiu desse caminho aqui, né? Aqui. Vamos seguir esse caminho aqui. Assim que eu chegue em outra parte, eu volto com vocês. Ó, vai pra lá, mas a gente não vai seguir lá. A gente vai seguir. Pessoal, esse lugar é muito relaxante. É gostoso pra você vir passar um dia aqui. Relaxar. Bom, pessoal, a gente está dando continuidade aqui. Aí, só avisando vocês, essa entrada ali, ó, dá acesso à parte de cima. Já é outra. Lá fica a igreja. Aí, eu posso trazer na parte 3. Se vocês quiserem, comentem aí. Que hoje eu estou na parte 2. A gente ainda está seguindo aqui outra trilha. Olha a mata aí. Bom, pessoal, chegamos aqui em mais uma capela. Pessoal, capela da Sagrada Família. Aqui, trabalho muito bonito. Está bem feito. Ó, pessoal, aqui a entrada dessa, que tem gente que vem e entra só direto na capela, né? Agora, tem pessoas que gostam de fazer trilha. Então, vou ali filmar pra vocês qual capela que é essa. Olha a capela. Capela da Sagrada Família. E segue os banquinhos pro povo que faz a trilha inteira descansar, né? Muito lindo mesmo. E uma capela. E um monte de bicho, hein? Aqui tem os banquinhos, né? Pra quem quer fazer essa oração aqui, né, pessoal? Muito bonito. É tudo feito de vidro, gente. Lindo demais. Vamos continuar a trilha. Ó, pessoal, já está lá embaixo. Espero que esteja gostando, pessoal. Estou fazendo com muito amor e carinho pra vocês. Ó, pessoal, descendo aqui a gente já vai entrar em outra trilha. Eu estou pausando, pessoal, porque senão fica muito longo pra vocês acompanharem aí. Então, a pausa, a hora que a gente chega numa capela, seria interessante eu pausar... É, pausar. Eu gravar, assim, a trilha toda pra vocês verem, porque é muito lindo, assim, a mata, tudo. É muito interessante. Agora eu vou gravar a entrada dessa aqui pra vocês. Ó, aqui já vai ser a entrada de outra trilha que nós vamos estar fazendo, ó. Olhem pra vocês verem que coisa mais linda. A fuga da Sagrada Família para o Egito. Mateus 2, 13 e 21. Tudo isso aí você encontra no caminho. Aí quem está fazendo a trilha sempre vem com alguém que vai instruindo, falando, pra quem não conhece sobre, né? Ou vem o instrutor, assim, vai comentando sobre cada história, né? Eles dão uma parada e conversam. Aqui, pessoal, mais uma representação aqui, ó. A perda do menino Jesus no templo por três dias. Lucas 2, 41 e 51. Representado aqui na gravura. Isso, pessoal. E continuando a trilha. Só lembrando aqui, que estamos quem aqui, Nilson? Hum? Que você falou que estamos em... A minha sogra, a minha filha... Aqui no passeio está a Viva, né? Viva a variedade. O rapazão, a minha mãe, a Tânia, o Vitor Games e a Erling Freitas. E o netinho Paulo. A gente está curtindo junto o passeio. A gente sempre gosta de vir aqui, só que ainda a gente não conseguiu fazer todas as trilhas. Imagine como que é gostoso e grande. Aqui, pessoal, Maria encontra Jesus a caminho do Calvário. Lucas 23, 27 e 31. É uma das imagens que mais emocionam a gente, né, galera? Verdade. E vamos seguir a trilha, pessoal. Eu estou pausando aqui, como eu falei para vocês, sabe? Pessoal, Maria, com o coração dilacerado, assista a crucificação e a morte de seu divino filho. Deve ser João 19, 25, 27. Que lindo, pessoal. Agora vamos seguir aqui, tá bom? Pessoal, estamos chegando em um lugar muito bonito aqui. A minha sogra é a primeira vez que está visitando essa parte de cá, que ela também não conhecia aqui, sabe? Pessoal, um mini jardim aqui, bem feito pelo pessoal. Muito bem bolado aqui. A pessoa caprichou. Memorial de Santana e São Joachim. O sol é muito lindo. Vou gravar bem devagarzinho, porque talvez eu mexer muito o telefone. aqui a gente vai por essa ponte, né, pessoal? Engraçado que não aparenta, mas a gente não mexe devagar. Fica muito ruim o vídeo para o pessoal. E a gente vai entrando. Aqui tem o pessoal que faz a manutenção periodicamente e para não deixar criar mato, nada, né? É muito bem cuidado aqui. É muito bem, mas o pessoal vai ficar aqui. Aqui tem um lago, né? Lago. Ó, pessoal, aqui a gente chegou na parte do centro aqui da... Só é muito lindo, pessoal. Toda a água já é trazida, tudo já pensando nas flores, né? Não, Tânia tem que ir ali pra ver também, né, Tânia? Não, eu senti só descansando. O que mais não faz? Você faz um pouco de a coisa, né? É, mas tem que ser mesmo. Pessoal, aqui acho que deve ser a representação do deserto, né? Ó, vários cactos plantados aqui, ó. Areia, pedra, muito bonito. Olha, pessoal, os cactos, como diz ele. Que coisa mais linda, pense. Pior que aqui é a representação do deserto, né, Tânia? Uhum. Ó, pessoal, que representação do deserto, pessoal. É muito lindo, pessoal. É muita paz aqui, muito, muito. Não queria que ficasse muito grande o vídeo, mas eu não queria cortar muitas partes também, pessoal. Olha, pessoal, que lindo, gente. O sol é muito grande, eu não tô gravando todo o espaço completo pra vocês, porque eu não quero que fique muito grande. Vocês falavam em trilha, sabe, que eu não tava trilha e as capelinhas. Não, não, não. Se eu não me peço, eu tinha fazido na celulha. Quer que eu tire a foto, você aí, ou tu faz uma pose aí? Morreu não, sai tudo o coitinho do pote, né? É, mas... É, mas... Cuidado pra não mexer, não derrubar, então. Não sei quem que tá representado aqui, mas deve ter alguma coisa a ver com a paisagem aqui, com a representação do deserto. E quem conhece aí já sabe. O céu, pra eles notarem, que é uma ave que agora é muito cara pra comer. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Vamos fazer aqui no nosso jardim, vamos lá na casa? Vamos lá. Aqui, pessoal, Maria recebe em seus braços o corpo de Cristo tirado da cruz. Também é muito emocionante essa parte aí. Mateus 27, 55, 58. Continuando o passeio. Pegamos. Pessoal, Maria contempla o corpo de seu filho sendo sepultado. Lucas 23, 55, 56. Estamos saindo de uma trilha, pessoal. Chegando no fim de uma das trilhas. Aqui se encerra a segunda parte do nosso passeio por um lugar abençoado aqui. Aqui é a saída, né, Dona? É a saída da trilha aqui. Essa é a segunda parte. A gente vai fazer a terceira parte ainda. Se você quiser, deixa nos comentários aí, por favor. Pessoal, se você tá gostando do nosso trabalho aí, da Vivem Variedades, dá seu joinha aí, deixa um comentário no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aí, pessoal. Vamos fazer a terceira parte. Se você não é inscrito, 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 se você não é inscrito. Obrigado.